Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, boa noite a quem está nos assistindo de casa também, é um prazer estarmos aqui reunidos para mais uma palestra nessa casa abençoada, então gostaria de pedir a vocês para colocar o celular no silencioso, tá bom? Por gentileza, e temos avisinhos para dar, sempre temos avisos para dar, e é sobre as atividades da nossa casa, que é sempre importante a divulgação, que é porque a nossa casa precisa de pessoas de boa vontade, né, para as atividades que aqui são realizadas, e tudo aqui é realizado tendo em vista o bem das pessoas que vêm aqui, então a gente sempre quer colaborar, quando a gente começa a conhecer as atividades da casa, né, então é bom, sempre precisa divulgar, né, então olha só, para quem gostaria de conhecer a nossa casa ou já conhece, é um pedido que a gente sempre faz, porque é uma campanha muito importante, alguém até já pode ter vindo, mas é sempre bom a gente relembrar que aos domingos nós temos a campanha de fraternidade Alta de Souza, e ela começa às nove horas aqui no salão. Temos também a sopa fraterna, que precisa de muitas pessoas para trabalhar, onde distribui-se a sopa para as pessoas necessitadas, então já inicia às oito horas para fazer a sopa mesmo, e também, logo em seguida, lá para as onze horas, é a distribuição. Muitas pessoas vêm aqui em busca desse alimento, né, que é um alimento para o corpo, além de receberem também alimento para a alma, não é? Tem preleção também para eles aqui. E também vamos divulgar uma atividade muito importante da nossa casa, que é a evangelização infantil. Então, é sempre aos sábados, de nove às dez e trinta. E também tem a mocidade, que também é aos sábados, de dez e trinta ao meio-dia. E vocês são bem-vindos para vir conhecer, trazer suas crianças, os jovens, é uma atividade muito importante da nossa casa. E eu vou convidar vocês também para a nossa próxima palestra de quinta-feira, que a gente está sempre pedindo, porque depois da pandemia, as pessoas estão muito quietinhas em casa, e elas não estão vindo para as palestras, e é sempre um pedido que a gente faz, né? Venham para casa, porque aqui tem o carinho das pessoas, encontra pessoas amigas, não é? O calor humano é muito bom para quem está precisando sair de casa do aconchego do lar. É bom ficar em casa, mas também é bom vir para a casa espírita, né? Então, venham. Quinta-feira, nós teremos a palestra com o tema Doenças da Alma, Narcisismo, com Rodolfo Vieira. E hoje, nós teremos a palestra, que também é com o nosso irmão, amigo, o Nilo Moroni, ele é da FEDEF. Então, o tema da palestra de hoje é Tudo é Pensamento. Então, a gente vai passar agora para a leitura da prece preparatória, e o Marconi vai fazer a leitura, e em seguida, a Dona Terezinha fará a prece inicial, tá bom? Então, pode vir. O Espelho da Vida A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto, que, arrancado do ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto, nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência, e revela-se nos espíritos aperfeiçoados, por brilhante e precioso, a retratar a glória divina. Estudando-a, de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude. Somos impedidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo-a por Espelho da Vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento, que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra, pois a influência é recíproca. Tudo se desloca e renova sobre os princípios da interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a altitude e a palavra que comanda as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia, contudo, assinalamos, todos nós, os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento da permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por ela, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Mensagem do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Neste momento, vamos elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus, pedindo a ele que nos conforte, que nos abençoe, que nós possamos sair daqui melhores do que encontramos. Que Jesus nos ampara, nos proteja, proteja nossa casa. Abençoe, Senhor, as salas de tratamento, a todos os frequentadores que chegam em busca de um alento. Que possamos, Senhor, ser melhores. Neste momento, vamos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. Mas não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações e perturbações. Livra-nos, Senhor, de todo o mal. E que assim seja. Então, agora vamos passar a palavra ao nosso palestrante da noite, Nilo Moroni. Você tem até 20, 50, tá bom? Pra gente saber se alguém vai querer fazer alguma pergunta. E aí você fica à vontade. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Com satisfação, alegria, que estamos novamente na Casa do Caminho. Esse nome que já nos induz ao trabalho. Casa do Caminho. Lembramos sempre do apóstolo Pedro, que fez a fundação da primeira Casa do Caminho e com muito soro e trabalho. Pra depois, os apóstolos, os discípulos, trazerem a mensagem maravilhosa de Jesus, perpetuando ela pra nós, né? Então, a casa tem todo esse relacionamento. Quando eu chego aqui, eu já me sinto assim. Casa que chama ao trabalho. E com tantas atividades relacionadas, os convites aqui da coordenadora, pra gente participar. Então, tem bastante coisa pra se fazer. A casa também, costumeiramente, não poderia ser diferente, até pela coordenação do Valdeir, no seu livro sobre as palestras, onde ele vai fazer as indicações do tema. E nesse livro, é muito importante, recente curso agora de palestrantes lá na Federação do Distrito Federal, passamos por vários livros e a indicação que a palestra começa desde o primeiro minuto, inclusive, com a sua mensagem. A Casa do Caminho segue a risca. Então, tem tudo a ver com o tema. E a casa põe o tema e o palestrante tem que estudar. Essa que é a verdade, né? E o tema de hoje é bem facinho. Tudo é pensamento? Dá pra fazer uma pergunta ou uma afirmação. Tudo é pensamento. Ou fazendo a pergunta, ou fazendo a afirmação, todos nós sabemos. Tudo é pensamento, né? A gente vai ver as relações aqui, inclusive, com as lições dos Espíritos. E será que Jesus falou do tema? Também vamos transitar numa passagem de Jesus. Nós vamos começar com um periódico eletrônico, O Espiritismo. www.ospiritismo.com.br E tem lá, nesse periódico, um artigo, nada mais do que Hermínio Correio de Miranda. E ele vai falar sobre o pensamento. Meditações acerca da inteligência. Essa palavra, nós vamos permear ela hoje com o pensamento. Inteligência e pensamento. Para nós concluir, talvez, que não tenha muita diferença entre um e outro. Impressionante, né? Hermínio Correio de Miranda vai dizer assim, ninguém diria com maior autoridade que o próprio Kardec que o Espiritismo é doutrina essencialmente evolutiva. O que significa dizer que não nos foi trazida inteira, acabada, cristalizada e dogmática. O Espiritismo é um corpo vivo de pensamento e, como tal, suscetível de desdobramentos cujos limites não temos condições de alcançar ou prever. Mas aqui está uma essência da doutrina espírita que ela vai nos explicar muito, mas ela não é estanque. Muito pelo contrário. Quando ele vai dar o conceito de doutrina essencialmente de evolução é porque nós temos muitas coisas ainda para acompanhar. E os Espíritos, como sabemos, não vão nos trazer lições que a mente humana, nós, Espíritos encarnados, não tenhamos condições de entendê-las. Por isso, então, tudo tem o seu tempo, tudo tem uma sequência. verdades da humanidade que não precisa muitos anos, até pouco tempo, de que ela vai se alterando conforme o andar dessa evolução da humanidade. O livro Sinal Verde, que é um livrinho sensacional de dicas de comportamento, eu digo que aquele livrinho é o manual das mamães, dos papais também, de repente a gente tem que usar também. Porque tem dicas lá assim, não bata a porta, não é educado, na casa de visita de alguém, cuide com os talheres, então tem umas dicas bastante educacionais. E esse livro é prefaciado por Emmanuel. Emmanuel vai fazer a introdução. E o que que ele destaca nesse livro? esse livrinho de comportamento humano, pessoal. Todos sabemos da necessidade de paz íntima, da paz que nos patrocine a segurança. Não desconhecemos que todos respiramos num oceano de ondas mentais, com o impositivo de ajustá-las em benefício próprio. Então, Emmanuel está nos dizendo aqui que nós respiramos num oceano de ondas mentais. Agora, se nós pudéssemos, talvez numa fotografia ou numa filmagem, acompanhar todos os nossos pensamentos aqui, a gente ia ver que essas ondas são, digamos, bastante. Todos nós estamos emitindo. Respondemos a pergunta, tudo é pensamento? não tem como parar de pensar, né? E ele continua dizendo assim, vasto mar de vibrações permutadas emitimos forças e recebêmo-las. Então, permuta quer dizer troca, né? Então, é um mar de vibrações. Legal as palavras que Emmanuel usa, né? Oceano, mar, para dar grandiosidade da onde nós estamos encarnados, mergulhados. O pensamento vive na base desse inevitável sistema de trocas. Queremos ou não, afetamos os outros e os outros nos afetam pelo mecanismo das ideias criadas por nós mesmos. Então, nesse mar de vivência que todos nós estamos mergulhados, as nossas mentes são forças poderosas e o pensamento ele vive. Ele não é uma coisa oculta. Quando nós irradiamos esse ser espiritual que somos por criação de Deus Pai, irradiamos os nossos pensamentos, de alguma forma nós estamos irradiando para as outras pessoas também. A gente às vezes tem alguma dúvida nisso. Só fazer um testezinho. Chega num ambiente, a gente não sente aquele ambiente? Qual é o ambiente de um hospital? Qual é o ambiente de um estádio onde tem esporte sendo praticado? e qual é o ambiente de um templo? Quando a gente põe o pé numa casa espírita, num templo religioso, qualquer de outra doutrina, não dá para sentir a aura daquele templo? Emmanuel vai dizer assim, o templo de pedra, ele vai caracterizar os templos terrenos, então tem o pensamento que ele vive na base e nesse sistema de troca. Agora vêm umas perguntas, não vamos esquecer o título, tudo é pensamento ou tudo é pensamento, afirmamos ou perguntamos? É melhor pergunta para a gente tentar responder, né? Quando eu digo melhor, eu acho, né? Vocês ficam talvez não concordando, tudo bem. O que é pensar? O que é pensamento mesmo? como posso pensar melhor? Como fazer o bem com o meu pensamento? Como me instruir melhor para ter bons pensamentos? Três questões com algumas embutidas aqui, que talvez a terceira seja o que hoje nós aqui a casa nos dando esse tema para desenvolver e estudo é o que pretende talvez de nós como eu posso me instruir melhor para ter bons pensamentos? E por que essa palavrinha instruir? Será que ela tem algum significado na codificação da doutrina espírita? Lá pelas tantas o evangelho segundo o espiritismo o codificador vai dizer assim espíritas quando ele diz isso é para a gente já prestar atenção vamos colocar o pensamento para aprender espíritas amai-vos eis o primeiro ensinamento às vezes tem gente que escreve mandamento tá? Mas no original está escrito ensinamento é um ensinamento porque nós temos que aprender aquilo e depois ele diz assim instruir vos eis o segundo a questão é como eu posso me instruir melhor para ter bons pensamentos e o livro o pensamento de Rodrigo Félix da Cruz no item dois vai trazer um conceito de pensamento estamos aprendendo não precisamos assim decorar tudo porque é muita coisa tem muita bibliografia nesse sentido bastante inclusive espíritas e outras áreas que nem a psicologia também bastante mas nós vamos condensar aqui etimologicamente falando então o autor que é o Rodrigo Félix da Cruz desse opúsculo ou pensamento está livre na internet né umas páginas dele falando a palavra pensamento vem do latim pensare que significa pensar isto é medir avaliar e comparar essa comparação às vezes ela é inevitável para nós e às vezes a gente não compara muito bem a gente está sempre fazendo comparação é claro né do lado digamos mais da pedagogia se você está fazendo algum tipo de instrução ou mesmo em casa com a diversidade de almas que nós convivemos é inevitável nós compararmos aquele serzinho é diferente desse aqui é importante a gente saber disso agora qual que é a intenção do meu pensamento fazer a comparação é para machucar ou é para a gente entender os outros melhores e ajudá-los a pensar também melhor a se instruir a evoluir como que a gente está fazendo isso ah a casa do caminho é diferente da casa X a gente está comparando o que que a vida vai nos ensinando não olhar os pontos negativos né quais são os pontos positivos como é que eu posso naquele momento ajudar um serzinho a sair talvez de um problema ou melhorar ele na vida para ele evoluir então eu estou colocando a minha a minha máquina né essa corporal que o pensamento está junto para ajudar então estamos nos instruindo e ajudando os outros a instruir a evoluir o que que é a evangelização que hoje vai até o ventre né sensacional esse programa né já viram assim até o nome é bonito evangelização de bebê e por que que é bonito porque o serzinho que está ali no ventre ou já pequenininho fora do ventre ele é um serzinho espiritual com as suas vivências e ele vai sentir toda a vibração como vimos aqui deste mundo que a gente nós fazemos parte então não dá para negar as vibrações né bom tem outras definições de pensamento mas a gente vai para o livro da bibliografia que a casa indicou que é cartas de uma morta chico vai dar umas entrevistas e vai falar sobre esse título até poderia ter sido outro título né mas será que a carta é de morta mesmo trata-se da mãe dele né Maria João de Deus é ela que cita o livro que lindo isso né já pensou a gente poder receber mensagens da mamãe que já está lá do outro lado que nem a e ainda escreveu um livro e Maria mãe de Deus vai dizer num capítulo a aura da terra e a ligação da humanidade aos planos invisíveis e o que que ela diz da volta das regiões atmosféricas do planeta fui induzida pelo meu pleclaro companheiro a contemplar o que podemos chamar de aura da terra que interessante eu mesmo não sabia que a terra tem uma aura nós temos aura né até fotografada já foi por cientistas agora a terra é o que Maria mãe de Deus está nos trazendo aqui e olha que interessante falando em instrução então a aura da terra vai se formar como já vamos fazendo as perguntas vamos ser curioso a aura a terra tem aura e como que ela se forma nessas poucas linhas ela diz assim busca mas o meu guia exclamou busca ver a humanidade se une pelo pensamento aos planos invisíveis como a humanidade se une pelo pensamento aos planos invisíveis o mentor está junto né o guia espiritual está junto ela enxerga a aura da terra e ele perde um pouquinho mais de atenção olhe mais detalhado agora o que que você está enxergando no particular o teu golpe de vista abrangeu a paisagem procura agora os detalhes fixando atentamente o quadro notei que filamentos estranhos em posição vertical se entrelaçavam nas vastidões sem se confundirem não havia dois iguais e as suas cores variavam do escuro ao claro mais brilhante alguns se apagavam mas outros se acendiam em extraordinária sucessão e todos eram possuídos de movimento natural sem uniformidade em suas particularidades então o guia espiritual de Maria Maria João de Deus a mãe do Chico ela enxerga a aura da terra e ele pede para ela ter uma visão um pouquinho mais acurada o que que você está enxergando gente deve ser uma cena magnífica porque ela vai agora apurar o pensamento e claro envolvida pela energia né do guia espiritual ela vai conseguir ver os filamentos verticais então eles são nesse sentido né que são emanados por cada um de nós habitantes da terra uns são mais claros outros escuros mas ela diz nenhuma cor é igual então nós somos vibrações de nós mesmos né vibrações puras aquele oceano que nós estamos mergulhados emitindo pela nossa aura que vai formar a aura da terra muito bem revista espírita de 1864 Kardec vai trazer a comunhão de pensamentos ele vai fazer na verdade um discurso e a revista espírita capta esse discurso e vai trazer para nós o que Kardec vai falar do pensamento em conjunto comunhão de pensamentos e sabe o dia que Kardec está fazendo esse discurso dia 2 de novembro de 1864 o que que é o dia 2 de novembro o chamado dia dos mortos dos finados e vem a nossa doutrina com tanto alento aqui desse codificador desse pedagogo que nas palavras ele vai nos chamar atenção que pensamento nós temos que ter nesse dia Maria 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 João de Deus não viu a aura da terra que a aura talvez tem o dia 2 de novembro o que que a maioria pode acreditar ou desacreditar qual é o pensamento de nós espíritas os nossos entes queridos que já estão do lado de lá afinal eles vivem ou não como que eu estou emitindo isso e Kardec então nessa chamada dia da comemoração dos mortos na palavra dele ele vai trazer uma série digamos de alerta para nós termos um pensamento conjunto Kardec vai descrever aqui é interessantíssimo a força do pensamento conjunto o quanto nós tenhamos que melhorar isso vamos fazer um parêntese a última questão do livro dos espíritos o que que ela diz o próprio Kardec vai perguntar para a espiritualidade um dia a paz vai se instalar na terra aí os espíritos São Luís que espírito vai responder um dos pais da codificação São Luís vai dizer assim quando encarnarem espíritos evoluídos a terra terão quando eu vi essa primeira parte da resposta de São Luís eu fiquei bem tranquilo eu digo tá bom tá tudo resolvido a paz vai vir para a terra porque vai vir um espírito bom de lá para cá e eu não preciso fazer nada né talvez eu vou ser desterrado não vou conseguir ficar por aqui vai vir um espírito bom no meu lugar tá bom só que São Luís é sábio né São Luís é completo a doutrina é completa aí vem o resto da resposta que é uma resposta um pouquinho longa e ele diz assim e quando os habitantes da terra né pelo seu trabalho pela sua energia melhorarem o ambiente terreno a nossa aura os espíritos bons de lá para cá vão encarnar então nós temos participação nisso e não poderia ser diferente entendendo o mundo grandioso de Deus ah não os habitantes da terra estão excluídos dos bons pensamentos não precisa a gente vai mandar espírito bom lá e vamos lavar a terra não nós somos todos criaturas de Deus e todos nós então temos que melhorar se nós temos que melhorar não são só nossas atitudes de que alguém veja né mais um parêntese agora por que será que eu achava a palavra forte depois eu acho que não tem outra maneira de dizer por que será que Jesus insistiu tanto na hipocrisia porque o que que é hipocrisia os palestrantes que se cuidem né vem pra cá falar tudo muito bonito depois sai ali na na primeira fechada ali na rua você foi a palestra toda né já me aconteceu viu isso que Jesus fazia nós entender um pouquinho diferente né era isso que ele queria porque hipocrisia nada mais é de que eu representar e eu falar uma coisa que o meu pensamento e as minhas atitudes íntimas e outras que nem quando ninguém tá vendo eu tô fazendo diferente hipócrita era o que Jesus ele fala tanto dessa palavra e vai dizer isso pra nós então sermos condizente com as nossas atitudes muito bem vamos pro livro dos espíritos porque nós falamos de inteligência a questão é a 780 o que que Kardec vai perguntar pra espiritualidade e gente é um instituto divino que por mais que eu percorra estudos de outras doutrinas até filosóficas eu nunca me deparei com ele ainda se alguém deparar manda pra mim a matéria que é interessante é simples no meio espírita nós falamos tanto mas boa parte da humanidade nem instrução ainda teve quem dirá na prática a questão 780 diz assim o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual gente o codificador vai várias vezes nessa questão viu questão 119 118 805 na 780 ele vai várias vezes é tão importante que é que que a espiritualidade responde afinal o progresso moral acompanha o intelectual como que se dá decorre deste mas nem sempre eu segue imediatamente então eu não consigo se decorre a palavra é claríssima em todas as traduções gente salvador gentile evandro noleto guilom ribeiro decorre deste se o progresso moral decorre do intelectual eu não consigo moralidade antes de intelectualizar ela eu não consigo moralidade assim por copiar alguém ou fazer não ela é um processo intelectual talvez na questão 780a fique um pouquinho mais claro como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral fazendo compreensíveis o bem e o mal então é por meio da inteligência que é um dos atributos do pensamento e tudo é pensamento que eu faço a distinção entre o bem e o mal e aí eu posso optar então moralidade é uma coisa um instituto de Deus que é construído não é adquirido de graça todos os seus filhos têm que construir a moralidade por si e a espiritualidade ainda responde o homem desde então pode escolher entre o bem e o mal o desenvolvimento do livre arbítrio acompanha o da inteligência aumentando a nossa responsabilidade eles dizem aqui então cada vez que eu sou deveria ser assim cada vez que eu me instruir mais se eu for mais inteligente eu deveria ser mais moral e essa moralidade eu perco ela como é que eu adquiro as minhas virtudes é uma matéria interessante essa pode o homem retrogradar a questão é a 778 eu acho linda essa questão muito bonita não o homem não tem jeito de retrogradar e eu ficava na dúvida e uma senhora nas salas de estudo da federação volta e meia ela voltava nessa questão mas a propósito aquela questão que é várias né tem várias questões no livro dos espíritos o espírito não pode descer daí a gente decora né não porque a questão tal diz isso diz aquilo aí um dia eu cheguei ela estava lá era até no encerramento dos estudos eu digo ela vai me perguntar de novo né pedi inspiração para espiritualidade me preparei assim mas não sabia a resposta e ela veio conversa a propósito o espírito como é que porque porque na ideia dela e na minha também às vezes eu acho que às vezes parece que a gente desce né aí eu lembrei do caso dela mesmo uma vida sofrida com o ex-marido com o vício do álcool bastante agudo e ela sofredora de muitas situações aí conversamos sobre isso porque ela tinha aberto para nós né as condições de vida dela e a senhora nunca se perguntou porque que a senhora não tem esse vício aí gente ela fez uma expressão olhou para cima assim ah porque de certo eu já passei eu já adquiri as forças necessárias porque eu não tenho necessidade nenhuma eu digo a senhora acabou de responder agora quem é que trava isso é nosso é do espírito olha o que a resposta da 778 diz pode o homem retrogradar para o estado de natureza não o homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância desde que progride e Kardec vai falar que a vida é evolutiva é porque Deus assim o quer ponto queridos Deus Deus não delegou para nós essa condição Deus não deixou o nosso arbítrio quando nós travarmos uma virtude na vida nós vamos evoluir e Deus trava essa virtude é condição dele não é nossa vamos fazer um pequeno exercício para passar para parte do ensinamento de Jesus e se eu não tenho as tendências do álcool mas se eu quiser praticar por livre arbítrio que nós temos a pergunta é como é que eu vou amanhecer o outro dia né o que que vai acontecer bem provável que o corpo todo não vai aceitar e nós vamos passar por uma tremenda ressaca uma dor de cabeça ou coisa até pior né então essas condições Deus não delegou as condições da evolução do espírito Deus fez para ele muito bem Mateus capítulo 15 versículo 10 a 20 que que Jesus vai fazer nessa passagem registrada por Mateus que que Jesus vai tentar ensinar então vamos imaginar que nós estamos na assembleia de Jesus aqui né Jesus está aqui ele veio para ensinar Jesus veio fertilizar ele veio acender os nossos pensamentos esse ser inteligente que nós somos será que nós somos seres inteligentes que que a doutrina fala questão número 1 que é Deus inteligência suprema é a primeira palavra da codificação espírita vindo de lá para cá interessante né palavra inteligência questão 23 24 a 76 como se definem os espíritos os seres inteligentes da criação então nós somos criados inteligentes com inteligência para desenvolver Jesus vai fazer isso então deve estar um borburinho um monte de gente vai estar os fariseus juntos escribas Jesus Jesus tinha multidões de mais de 4 mil 5 mil tanto é que ele alimentou essa gente e ele vai dar instrução certo Jesus controla o tempo né eu imagino tudo isso deixa o borburinho descansa faz tal opa agora e não é assim a nossa vida agora tem horário de ir para o colégio tem que aprender né é assim a gente tem que ir para o centro temos lá a palestra Jesus diz assim ouvis e entendês se eu tivesse lá com a com a instrução que eu tenho hoje Jesus falando isso eu ia ficar todo atento talvez eu estive lá e não fiquei né a gente não sabe porque Jesus vai lançar ensinamento Jesus sentou na frente do templo vai descansar lá bem provável que não né ele foi ver uma viúva subir as escadas do templo e fazer oferta ele vai tirar a lição então Jesus não dá um passo em vão nem fala ouvir e entender e aí ele dá o ensinamento não é o que entra na boca do homem que o macula mas sim o que sai vai mexer lá nas leis dos anciões dos antigos lá as tradições orais que aquele aquela hierarquia sacerdotal do povo hebreu passa um para o outro quer dizer então que não tem pecado nenhum comer com a mão suja aí imaginemos gente também a quantidade de pessoas que sá não tinha água para beber quem dirá lavar todo mundo e Jesus lança um ensinamento claro que Jesus não está dizendo para nós não lavarmos as mãos ele só está dizendo que se comer sem não vai deixar pecado naquele homem naquele ser agora o que ele está fazendo com o seu pensamento com as suas ideias com as suas palavras daí é outra coisa os fariseus vão ficar zangados com isso Jesus pediu para eles ouvirem eles estão ouvindo e não gostaram da ideia vão até os discípulos e diz ó o mestre de vocês atenta contra as nossas leis eles correm para Jesus estamos imaginando a cena uma multidão está tendo fofoca estão correndo levando eles vieram e disseram para nós os discípulos correm a Jesus eles estão zangados lá estão tentando contra lavar as mãos tinha virado uma paranoia já lavava a mão o antebraço o braço aí lavava antes durante depois a refeição aí tomava banho completo a coisa cada sumo sacerdote diz os historiadores às vezes inventavam uma lei nesse sentido Jesus está dizendo que isso lei humana não atenta contra as leis divinas Pedro está junto gente e que bom que Pedro está junto que Pedro faz pergunta e tendo pergunta Jesus tem que explicar né aí Jesus está completando e falando com os discípulos que vieram trazer a conversa dos fariseus e diz cegos guiando cegos provavelmente vão cair em buracos eles não estão enxergando a lição maior Pedro está ali ouvindo tudo isso lavar as mãos macular o coração o que sai é que Pedro está agora cair no buraco como que é tudo isso né aí Pedro diz assim Jesus explica essas parábolas todas para nós gente o que que é a resposta de Jesus para Pedro quando ele diz isso Jesus vai fazer uma exclamação para o Pedro talvez Jesus ficou não sei gente me perdoe se ele ficou um pouco indignado ou ficou preocupado de Pedrinho não ter entendido o que ele estava né e antes de explicar a parábola Jesus diz assim mas Pedro nem vós tende inteligência para entender o que eu estou dizendo então Jesus usa a palavra algumas traduções dizem nem vós tem conhecimento tem preparo para entender tem inteligência gente Jesus deu uma uma chacoalhada digamos né e nós também o que que nós estamos fazendo com a nossa inteligência e com nossos pensamentos no dia de hoje no que que eu estou colocando os meus pensamentos será que só tão somente na vida material material nas coisas assim dessa sobrevivência que às vezes é dolorida né a gente tem que sair para para ganhar a vida faz parte também mas é só isso ou também temos a vida espiritual vamos vamos fazer uma pergunta que eu faço para mim depois de estudar decorar algumas coisas vim trazer para vocês né só uma pergunta de tudo isso que nós estamos vendo aqui o que que eu faço para melhorar essa aura da terra será que eu oro para as guerras para os governantes para os adversos para os ente queridos como será que eu que eu estou agindo como é que é a cor da minha linha vertical que Maria João de Deus enxergou quando ela viu a aura da terra depois mais detalhada o que que eu estou fazendo então com esse meu pensamento que é tudo o que que eu posso fazer para melhorar não vamos esquecer nunca também que faz parte nossa né faz parte da gente esse convívio esse mar que nós estamos e nós não somos pessoas tão somente individuais nos nossos mundos nós somos sim dependentes de Deus em tudo mas interdependente de nós mesmos também em tudo então o pensamento é tudo o que eu estou fazendo com ele para encerrar se ainda der algum tempo para as perguntas o livro também é sinal verde e o capítulo é o 24 lembrando que o livro sinal verde é de André Luiz né na psicografia do Chico esse livrinho que eu digo que é o manual das mamães né dos papais também não vamos esquecer temos que ler ele de vez em quando 24 desejos André Luiz vai dizer assim desejo é realização antecipada da onde que surge o desejo do meu pensar né então já vou me perguntando quais são os meus desejos querendo mentalizamos mentalizando agimos agindo nós atraímos e atraindo nós realizamos como você pensa você crê e como você crê será cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheta então com os nossos pensamentos nós estamos plantando se eu quero plantar bem então os pensamentos tem que ser bons e vai concluir assim a vida é sempre o resultado da nossa própria escolha o pensamento é vivo e depois de agir sobre o objetivo que se endereça reage sobre a criatura que o emitiu tanto em relação ao bem contra o mal que possamos então gente encerrando fazer um bom pensamento em todas as ocasiões da vida mesmo a que nos tenha machucado boa noite nós temos um tempinho para fazer perguntas ou colocações alguém gostaria Boa noite agradecer o estudo na verdade o preparo para trazer para a gente essas reflexões tão importantes e profundas e eu não tinha feito esse recorte nunca para pensar apesar de muitas áreas do conhecimento falarem sobre pensamento mas nessa profundidade de buscar em cada pedacinho das obras que tem nosso dispor esse grande apanhado bem rico e aí eu queria trazer um questionamento com certeza você tem essa resposta que é por muitos por muito muito tempo a humanidade viveu a partir do medo mesmo medo do desconhecido medo da guerra medo da dominação medo da violência enfim e aí esses pensamentos sempre foram muito focados no medo né os nossos pensamentos e hoje a gente vive num mundo muito virtual onde a gente consegue agora concretizar esses medos a partir de tecnologia então antes era só a tv que nos entranhava de filetes talvez muito grosseiros e muitos de pensamentos ruins e agora a gente tem as redes sociais com vídeos prontos de coisas absolutamente irreais mas construídas a partir desses pensamentos ruins e que vão entrando também em um pensamento coletivo e aí a pergunta simples é como é que a gente se protege disso como é que a gente consegue ir na direção contrária de construir um apanhado de pensamentos coletivos positivos que vai transformando esse planeta para aquele que a gente quer né e que os espíritos superiores não vão poder vir resolver para nós que pergunta interessante bem traz para a atualidade desse aparelhinho que a gente carrega hoje em dia que eu acho assim um poder enorme né todos nós estamos usando as palavras de Emmanuel nós estamos num grande oceano virtual tecnológico e às vezes um vídeo umas palavras uma mensagem vai ter uma repercussão enorme e diz que a tecnologia veio e ela não volta mais ela só vai avançar o uso dessa tecnologia aí vamos pegar a história da humanidade como algumas outras coisas daí lembrando do brasileiro Santos Dumont que vai ficar deprimido de ver o invento dele ser usado né para para a guerra o homem tem ainda uma tendência de fazer isso é uma coisa de Deus veio para a humanidade para nós evoluir mas ainda temos essas digamos situações que a senhora colocou do medo e tantas outras de violência e desvio dessas mensagens vamos fazer um exercício para tentar responder quantas mensagens a gente recebe por dia sei lá umas dez só dez né gente a gente recebe muito mais só para fazer o exercício ficar conta boa para fazer vamos que cinco são duvidosas no mínimo ou violentas e as outras cinco são boas são mensagens edificantes os grupos espíritas que a gente participa chega muito o que que eu faço com aquilo eu dou vazão naquelas violentas naquelas não tão construtivas ou eu dou vazão naquelas mensagens boas será que eu passo a mensagem e ajudo a criar a aura da terra com mais medo ou eu prefiro colocar uma mensagem edificante boa para frente que vai melhorar a vida da pessoa aí nós acompanhamos o nosso livre-arbítrio a senhora bateu num ponto essa juventude que está vindo aí cada vez mais tecnológica depende de nós então fazermos um esforço inclusive né nas nossas evangelizações tudo o ensino do lado bom que dessas inventos que Deus permite para a evolução da humanidade é um uso é livre-arbítrio né que possamos sua pergunta excelente fazer o uso bom então dessa tecnologia para o bem bom bom Obrigado. Como é seu nome? Você é pedagoga da área da educação. Edna, essa é uma preocupação que nós todos temos que colocar nos nossos pensamentos. O mundo virtual é muito rápido. Falam hoje que em relação a nós, na infância, nós teríamos 10% de informação do que a juventude tem hoje. Então é um mundo rápido. E esse mundo rápido, ele cai entre nós, ele não é reflexivo como deveria, ele não é profundo. Então vai ser um trabalho nosso nessa educação, principalmente nesse lado de evangelização do espírito, que tem sim que aprofundar certos estudos. A gente luta. Chat, GPT. Bem pronto, gente. Muitas coisas, até imagens. Imagina o que está vindo por aí. Mas nós temos que voltar para a essência. Para o fundamento, para o princípio das coisas. Oxalá usar também para o bem, que também é outra situação, Edna. Mais alguém quer fazer colocações? A aula de evangelização, né? Nós evangelizando ali, ó. Então tá bom, gente. Então nós agradecemos a vocês por terem vindo. Agradecemos também aqueles que estão nos assistindo de casa. Pedimos que o Moroni venha mais vezes aqui para trazer essas reflexões tão importantes para nós. e nós vamos fazer nossa prece de encerramento e depois vamos passar para a segunda parte, que são os passes, tá? E a Marluza vai fazer nossa prece final. Senhor, Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, nessa casa abençoada. E pedimos, Senhor, que as instruções da noite de hoje, tão importantes que foram, né? Que é do pensamento, que a gente possa refletir. Que a gente possa pensar melhor, porque é amanhã, é o que vai ser o nosso amanhã, né? Agradecemos por essa casa abençoada que nos oportuniza esses momentos de reflexões. Agradecemos ao nosso Pai, a nossa vida. Agradecemos essa doutrina maravilhosa que nos mostra o caminho de seguir. E pedimos, Senhor, que permaneça conosco sempre. Que possamos voltar a nossos lares sobre a sua proteção. Que possamos estar aqui muitas e muitas vezes. E abençoe, Senhor, a nossa vida. A nossa vida, a nossa família. E que assim seja. Graças a Deus. Amém. Amém.